Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Puxa, vai vir nessa porra então, tem ninguém morto aqui não, véi Oh, 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 oh Mais ou menos assim então, hein Você é o mano PH, que tava sábado lá na RTA Tava usando rinha minha na semifinal, porque você agora eu vou te amassar O bagulho é sério, tô meio nervoso, eu sei que isso não dá pra me entender Só que eu vou atacar, você vai atacar e eu vou responder Eu vou te matar, eu já admito, fazendo freestyle tu parece um mosquito Eu sou gordinho e você é magrinho, magrimão com cão, parece um azeitona no palito Ei, eu já te bato, te gasto, fazendo freestyle eu sou devasto É ICA, é ICA, aonde você toma mais com o lanche? Você tá falando de azeitona, só que na moral, na rima você é desgosto Na batalha comigo você é um fudido, serve nem pra tirar gosto Tá entendendo, menor? Deixa eu fazer uma pergunta logo de começo, você é feio esse mesmo ou tá do lado do avesso? Ah, eu tô do lado do avesso, na verdade o mano tá ligado bem comigo que loucura A mina não te beija porque você gagueja? Ela pergunta, isso é doce ou travessura? Ei, você quer falar, você é do avesso? Papel muito reto, meu mano, tô lá na lata O bagulho tá doido pro fogo de psicopata Parece que tu não é só um saco de batata Não nasci num saco de batata Eu sou o Miguel e nasci no Sacramento Lógico que eu falei pra ela, é sexo, sem beijo na boca, que eu não quero sentimento Deu pra entender? Pega a visão e tenta me responder Ah, 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 ah Você quer falar da minha pilha que comeu no Sacramento? Ela é travesti e tomou um headshot Eu só não comi a tua pilha porque o grego dela parece até um bolo de pote Ei, pega a visão, você quer me gastar? Tem uma orelhão, o bagulho é doido, mano lá que no caminho Nessa gaiola cabe quantos passarinhos? Marulinho, quem gostou da remédio pro estalho do MC? Pega! Marulinho pra quem preferiu Sacramento? MC Sacramento Pega! 1 a 0 É o copo da felicidade Vem, 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 vem Uou, 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 uou Você que lá de cima vai sentar, não vieram rimar, DJ DJ Você que lá de cima vai sentar, não vieram rimar, DJ DJ Uou, 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 uou Olha a sua cara, é muito feia e buracada, parece que tomou um tiro Na verdade você sabe, mano, é headshot na tua cara, eu miro Você tão feio, mano, na verdade tu parece até o coronavírus Vão por perto, meu mano, se liga no papo da rima, eu se miro Tô de bolo de pote, moda casual de bucho Frango assado, lasanha, é na moral cheio de bucho É nós que tá menor, eu pego e falo no improvisado Lasanha, porco assado e donut recheado Ah, ele quer usar a música do MD Chef Na verdade, meu amigo, você tá de gracinha? Você não é o MD Chef, você é o chefe dos Travato da Praia das Pedrinhas Peloz, papo erreto, bagulho tá todo, moda casual O papo é muito reto, uma hora tá ligado Quando você nasceu, você teve derrame parcial Não tive derrame parcial, não brinca com isso Que isso não é brincadeira Falou que eu sou o Capetão dos Traveco, então hoje eu vou ter que tirar a sua carteira Tá ligado? Você trabalha pra mim, você é um cuzão Eu sou o chefe, você trabalha, me dá o dinheiro, a prestação Ah, para de calça, que eu falo de travesti e você se fudeu Foi falar com o travesti e ela falou Não, não, meu pirô é maior que o teu Tá sacanagem que eu falo até de Capetão Papo é reto, tô tranquilão Tomou o dedo no cu, pegou o sapatão Ah, para de calar, menor Eu venho aqui passar minha visão de cria Tá gastando essa situação Mas no rap não existe homofobia Aí você quer chegar, quer apagar E quer meter que é bronca Porra, vai tomar no cu, você quer vir, nem é ronca Vamos ver o que gostou da rima do freestyle do MC Sacramento Vamos ver o MC PH MC PH MC Sacramento Vamos de forte com a gente